Olá galera, beleza? Eu sou o Calão Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal E hoje galera, está começando o último episódio da segunda temporada da série de Minecraft Sim, está começando o último episódio da segunda temporada da série de Minecraft Uma série que começou dia 8 de dezembro de 2022 no canal Calão Teixeira 234 Lá no ano passado, quando o canal Calão Teixeira 234 era vivo E quando o canal Calão Teixeira 234 acabou Eu fui terminar de fazer essa série aqui no canal Calão Teixeira de Jorge Silva Foram tantos episódios incríveis Eu construo a fazenda Eu, mano, fazendo guerra com os monstros do Minecraft Eu construo a jaula dos... Os monstros do Minecraft Foi muito episódio top que vocês curtiram e amaram E hoje é o último episódio da segunda temporada da série de Minecraft E dia 18 de dezembro vem aí a terceira temporada A segunda temporada da série de Minecraft Que já tem data de lançamento Vai ter 37 episódios Essa série vai sair até 2024, tá? Beleza? Deixa muito like no vídeo Me siga no meu Instagram No TikTok Deixa o like no vídeo Meta de like Meta de like 170 likes Meta de like, tá? Então vamos começar o último episódio Da segunda temporada da série de Minecraft Enfim O episódio de hoje É nada menos do que Eu vou explodir Meu mundo No Minecraft Mano, já que é o último episódio da Asgard Na temporada da série de Minecraft Uma série que eu criei Lá em No final de 2022 E eu tô encerrando Em setembro de 2023 É... Né, porque Se é o último episódio da A segunda temporada da série de Minecraft Tem que serrar com chave de ouro Me despedindo Do nosso mundo Tipo Minecraft Então vamos nessa O vídeo só vai ter 4 minutos de vídeo Do hora a 5, né? Pra primeiro Vamos dormir Pra primeiro Pra amanhecer A gente já Pra quando amanhecer A gente já É... Pra quando amanhecer A gente já Acordar E... Pra quando amanhecer Aí eu acordar E eu explodir Esse lugar Esse mundo Olha, mano Eu fiz o Neymar Forma de estátua É, ele não ficou muito parecido, né? Era pra aparecer ele Ele com a camisa do PSG Ah, não tem como eu dormir, não Eu tenho que matar os monstros Não, eu tenho que matar os monstros Adeus monstros Eu já dormi Pra eu... Eu quero matar esses monstros Não, eu tenho que matar os monstros Não tem como eu matar ele, não Cadê? Cadê os monstros? Calma, aranha Volta, volta Volta, volta Mais um monstros Mais um monstro Mané aqui, ó Saia daí, saia daí Saia, saia Não quero Eu acho que já foi Já matei Os monstros, né? Cadê? Ah Aí eu consegui Enfim, galera Acordei Acordei, né? Agora Agora Deixa eu agora Deu Agora Deixa eu agora Deu Deu pegar agora O isqueiro E TNNP Mano Foram tantos episódios Vários momentos Que teve nessa série Nessa segunda temporada Da série De Minecraft Que vocês amaram E curtiram E que também compartilharam Mas é isso, mano Vamos, é Vamos nessa marcha Vamos, é TNNP 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 Pronto, já. Vai, vai, vai. Ai, ai, nenê, acredito que eu vou fazer isso aqui. Esse que eu vou incluir a fazenda. Eita, explodiu, foi tudo. E lá se foi a fazenda. Ah não, tem as vacas. Eu não sei se eu mato as vacas. Será que eu mato? Ou eu tiro a cerca? Eu acho que eu tenho que tirar a cerca, né? É melhor, né? E deixar elas livres. Acho que não é melhor, né? Matar elas não. E deixar elas sair e ser livres, né? Vocês, vacas, eu não dei nem nomes pra elas. Que pena, pois é. Mas na terceira temporada, quando for em dezembro, eu... Quando eu ter vaca em fazenda, na terceira temporada eu dou o nome. Eu tenho vaca em fazenda. Pô, meu deus. Já travou. Enfim, acho que foi, gente. Vou me despedir. Vou encerrar esse vídeo por hora aqui, né? Vou encerrar. Tirar esse portal aqui, né? Agora, não vai ter mais vídeos da segunda temporada da série de Minecraft. Não vai ter porque... Porque essa série acabou, isso foi o último episódio. Destruindo o Neymar agora. Foi só esse vídeo. Que saiu para os direitos. Que saiu para o Leymar agora. Que saiu para que eles seja a tela do meu trabalho. Que saiu para o Leymar também. Eu estou ao meu trabalho. A minha família que saiu para ele. Que saiu para ele. E o nosso neymar. Se foi A fazenda se foi Os animais estão livres Pois é né Que pena Foram tantos episódios Melhores momentos Mas Coisas boas Tem que ir para novas Vim É isso Galera Vou deixar esse último episódio Da segunda temporada Da série de Minecraft Por aqui Se você gostou Deixa muito like no vídeo Me siga no meu Instagram No TikTok Deixa o like Meta de likes 170 likes É a meta tá De like É isso E foi E até a terceira temporada Da série de Minecraft Oh não foi não Não foi 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 Não foi